Olá, hoje vamos fazer uma receita de frango. Vamos fazer peitos de frango crocantes ao queijo. Vamos fazer uma mistura de pão com queijo parmesão e depois vamos panar os peitos de frango. Mas vai ficar com aquele sabor de queijo parmesão. Depois por cima, no fim, vamos colocar uma fatia de queijo mussarela para ele derreter, que aquilo vai ficar muito bom. Vai ficar de comer e chorar por mais. Podemos acompanhar este prato com salada ou com vegetais cozidos ao vapor ou com puré de batata ou arroz ou o que vocês quiserem. Qualquer coisa fica bem com estes panados, mas o importante é saber fazer os panados. Eu sei que vão gostar desta receita. Portanto, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. 2 peitos de frango de 250 gramas cada um, mais ou menos. 2 bocados de pão branco. 100 gramas de queijo parmesão ralado. Farinha de trigo necessária para enfarinhar os 2 peitos de frango. 1 ovo batido, para passar os peitos de frango pelo ovo. Azeite a gosto. 1 ou 2 colheres de sopa chegam. Sal e pimenta preta moída a gosto. 2 colheres de sopa de salsa cortada grosseiramente. 4 fatias de queijo mussarela. O primeiro que vamos fazer é uma farinha grossa, para depois poder passar os peitos de frango por essa farinha para ficar empanados. Com o pão, o queijo parmesão, a salsa, sal e pimenta. Se vocês tiverem um triturador de alimentos assim como este, muito bem. Se não tiverem, podem usar um liquidificador, também serve. Vou partir o pão assim em bocados, para ele poder ser triturado mais facilmente. Também podem usar 2 fatias de pão de forma. Se usarem pão velho, pão duro, muito melhor. Adicionarmos o queijo parmesão. A salsa. Vou adicionar meia colher de chá de sal. Unicamente, porque lembrem-se que o queijo parmesão também é salgado. E então, com esta quantidade de sal, vai ficar perfeito. E vou adicionar 1 quarto de colher de chá de pimenta preta. É o suficiente. Mas é a gosto. E agora vamos triturar o mais que possamos. Olhem como esta farinha ficou linda. Isto é o que eu quero que vocês façam. Agora vamos colocar num recipiente assim largo, onde possamos depois virar facilmente os peitos de frango. Para ficarem bem panados. Então agora vamos começar a preparar os peitos de frango, para depois paná-los, para depois então cozinhá-los. Em cima de uma tábua de cozinha, coloquei uma saca plástica, que eu abri, para colocar agora os peitos de frango cá em cima, porque temos que martelá-los. Vamos deixá-los bem fininhos. E a carne fica muito branda. Eu vou usar um martelo de cozinha. Vocês podem usar um martelo, podem usar um rolo da massa, qualquer coisa que seja útil para poder martelar a carne. E que ela fique bem fininha. Colocamos o primeiro peito de frango. Cubro assim com um plástico por cima. E agora vou martelar o mais que eu possa. Tem que ficar fininho, porque assim a carne fica muito branda e depois vai absorver todos os peitos. E agora vamos começar a preparar os peitos de frango. E agora passamos pela farinha que fizemos com o queijo parmesão, com o pão e a salsa. Que fique bem cheio o peito com esta farinha. Para que fique um panado bem delicioso. Porque isto é o que vai dar o sabor que nós queremos neste panado. E agora colocamos na frigideira. Agora fazemos o mesmo com o outro peito e colocamos aqui também. Já tendo os dois peitos de frango aqui na frigideira. Vamos subir um pouco o fogo. Vamos colocar em fogo médio. E colocamos a tampa para que eles cozinhem por dentro e rápido. Deixamos cozinhar 5 minutos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E um bocadinho de vinagre E agora vou colocar um bocadinho de salsa bem cortadinha Porque dá beleza ao prato, perfuma ao prato e dá muito sabor também E cá temos este prato maravilhoso de um panado de frango crocante ao queijo O que é que vocês acham? E acompanhado de uns vegetais cozidos ao vapor, melhor impossível Eu espero que vocês preparem porque vocês vão gostar Eu espero que vocês tenham gostado desta receita Deste peito de frango assim crocante ao queijo Digam lá se isto não está lindo Eu quis acompanhar com os vegetais cozidos ao vapor Fica Legenda Adriana Zanotto Uma receita completa para vocês copiarem e depois fazerem esta receita assim tão deliciosa Sobre a receita está o link do meu canal E cá do vosso lado direito também aparece um círculo que tem a minha imagem E vocês clicam em qualquer dos dois Que os leva à página principal do canal E podem subscrever-se Depois de subscritos Cliquem no sininho que vai aparecer Porque assim vocês vão sempre ser notificados Cada vez que eu publico um vídeo novo E vocês estarão sempre ao dia Deixem os vossos comentários de todas as receitas E em especial Deste peito de frango crocante ao queijo Divinal Vamos despedir E vemos-nos na próxima receita E até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto